Olá pessoal, boa tarde. Eu estou aqui com esse volante aqui na mão, quero mostrar aqui pra vocês, tá? É tipo assim, as vantagens e as desvantagens desse volante, tá? A vantagem que é boa porque, tipo assim, pra um país, pra um lugar que tem bastante pessoinha que gosta de catar as coisas alheia, né? Se torna mais difícil, porque cada vez que você usa e cada vez que você, né, não tá usando mais, você pega, tira o volante e traz pra dentro de casa e guarda. Então, eu acho que já dificulta mais pra carregar o carro, na verdade, mas pra quem é esperto, né, eu acho que não tem jeito não, tá? E também, assim, as vantagens e as desvantagens. As desvantagens também é a preguiça que dá, né? Cada vez que você usa, aí você não vai usar mais, você tem que tá tirando e trazendo, guardando, correndo o risco, né? De até mesmo você tá descarregando as coisas do carro, ele se soltar da sua mão, cair e estragar todo o couro, né? Que é tudo encapadinho aí, isso corre o risco. Então, essas são as desvantagens. Agora mesmo, né, eu vou ali fora, vou montar ele, né? Vou colocar ele lá no treco dele, no lugar dele lá. Vou montar e fiz questão de mostrar pra vocês, tá bom? Assim, lógico que vocês conhecem, né? Mas é só assim pra mostrar mesmo, né? A trabalheira que dá as vantagens e as desvantagens, tá bom? Mas é uma coisinha simples, mas que eu acho que muita gente gosta. Eu não curto muito porque eu não entendo nada. Eu não entendo nada, né, de carro. Mas quem entende mesmo sabe, né, se é bom ou não, né? E é mesmo assim, só pra me mostrar mesmo pra vocês, tá bom? Espero que goste. Esse eu acho que vai ser um mini vídeo, é bem pequenininho mesmo, só pra mostrar mesmo o volante. E assim, como fala, eu praticamente assim, quando eu uso, eu tô assim dirigindo, eu gosto de colocar capa no volante. Esse aqui não tem capa, tá? Ele é original, tá? Não tem capa nenhuma. É, mas eu gosto de colocar capa, mesmo assim, pra proteger mesmo, pra não desgastar, né? Pra ficar mais bonitinho, né? E que tem volante, que ele é bem fininho, aí parece que assim, não tem muita estabilidade, aquela coisa assim, pra segurar aquela segurança no volante, né? Então, eu gosto de colocar uma capa, mas eu também não gosto que fica aquele volante muito grosso, tá? Eu não gosto. Então, esse aqui, ó, esse é perfeito, ó, o encaixe dele, ele se encaixa certinho, tá? Apesar a minha mão é pequena, mas ali a gente vê assim, né, que é uma espessura boa de volante, é uma espessura boa. Ele não tem, ele é original, tá? Ele não tem a capa, não estou usando ali, ou não tá usando ali a capa, não, tá, gente? É original mesmo dele, sabe? E, mas às vezes também tem volante que não combina, né, você coloca uma capa, não, porque tira toda a beleza, né, do volante. Mas eu, particularmente, eu gosto de usar capa pra proteger mesmo, olha, olha. Ali, né, tá vendo que tem aquela, os encaixes, tá? Então, ele é perfeito, tá? Ele é perfeito, ó, esses três aí na divisão do volante, né? Tem aquelas coisas vermelhinhas, ali é o nome. Então, se você põe uma capa, né, se você põe uma capa, então aquilo ali já vai sumir a marca ali, né, e do que é o bonitinho do volante, né, das pessoas que curtem, que entendem, né? Eles gostam de ver muito pela marca ali, que tá marcando e tudo, né? Mas às vezes também já tem a capa que você põe que também tem, né, só que isso aí é uma capa cara, né, gente? Mas se você for comprar uma capa simples assim, então, pra colocar ali já vai tampar, assim, a beleza do seu volante, né? Então, é mesmo assim só pra mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado e vai conferir nos vídeos aí, que tem mais vídeos aí pela frente, tá bom? E se gostou, já sabe, deixa o like, comente, deixa bastante, assim, comente aí, indica os meus vídeos e se inscreva no canal, tá bom? Pra mim eu vou estar aqui trazendo mais conteúdos novos aqui pra vocês e espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu sei que vocês sabem dessas dicas, principalmente muitos homens e mulheres aí que entendem aí na direção, né? Sabe do que eu estou dizendo e eu só estou mostrando, mas particularmente eu não entendo é nada, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, ok? E fique aí com mais vídeos, tá bom? Porque eu prometo, o canal promete, tá? E daqui pra frente aí vai ter mais vídeos, tá? No momento eu estou dando, assim, estou mais sumidinha, assim, tá, gente? É porque está acontecendo umas coisas aqui, mas logo, logo eu volto aí com toda a frequência aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí desse mini-vlog. Bye, fui! Tchau, tchau!